tudo bom é hoje eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês uma técnica bem eficiente de fazer um treino com apenas um par de halter é aquela aquela alteração de três quilos ou aquele alter que você fez com cimento ou ainda aquele que você achou no ferro velho por aí ou na academia também é um treino é o princípio do treino é circuito beleza e você só vai precisar daquele parzinho mesmo de alter vai precisar de outra coisa você vai ver que é a única coisa é o que você precisa bater um treino super intenso de ombro beleza com decorrer do vídeo vou explicando como é como você pode fazer variações tá certo e sem mais conversa fiada vamos para o vídeo gente eu vou fazer aqui com vou fazer a demonstração aqui com esses dois ferros é alguma coisa de carro né não sei o que é mas é com ele que eu vou fazer esse aqui ele pesa aí entre 5 a 8 quilos eu vou pesar aí eu digo pra vocês quanto que ele pesa mas eu sei que com essa esse ferro aqui provavelmente eu consigo fazer 20 de cada são cinco exercícios viu esses exercícios esses cinco exercícios apenas uma série porque é um circuito e aí depois você vai descansar 30 segundos e blá 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 coisa que eu vou explicar daqui a pouco mas eu acho que eu consigo fazer 20 de cada exercício com esse aqui no próximo vídeo eu posso você pode fazer com de três com de dois a diferença aqui com a carga mais alta com peso mais pesado você vai fazer menos repetições com uma carga mais leve você vai fazer mais repetições em torno aí de 6 a 20 beleza são cinco exercícios eu vou mostrar pra vocês agora primeiro exercício vai ser elevação frontal segundo exercício elevação lateral terceiro exercício manguito rotator o quarto exercício o quarto exercício desenvolvimento o exercício desenvolvimento e quinto exercício vai fazer uma elevação lateral aqui ó beleza só que inclinada só lembrando se você for fazer com uma carga um pouco alta você vai ter que fazer antes um aquecimento ok se a carga for mais leve você já pode tirar direto é com essa carga aqui no normalmente eu faria aí de 15 a 20 repetições de cada exercício só que eu vou fazer apenas 6 para servir como demonstração mas aí em caso na academia você vai pegar aquela aquele aquele dama ou aquele altera ou aquele peso que você mesmo fez e vai fazer conforme a carga que você vai executar beleza que você vai mover se a carga for uma carga que você só consiga fazer 6 de cada beleza é isso que você vai fazer se você quer fazer mais repetições então você diminuir a carga beleza essa aqui eu conseguiria fazer 20 de cada mas eu vou fazer 6 para o vídeo não ficar muito comprido ok então vamos lá primeiro a gente vai fazer aqui desenvolvimento frontal 1 2 3 4 5 6 lateral 1 2 3 4 5 6 lateral 1 2 3 4 5 6 lateral 1 2 3 4 6 1, 2, 3, 4, 6, 6, beleza, fiz uma rodada, presta bem atenção, você pode usar esse treino, se você for na academia, você pode usar isso como um aquecimento, fazendo uma carga mais leve, 20 de cada desses que eu fiz, se você está em casa e você só tem um halterizinho desse aqui de 3kg, você vai fazer 20 de cada, igual eu fiz aqui, eu fiz 6, mas você pode fazer de 6 a 20, depende da carga, como já foi dito antes, descanso de 30 segundos a 1 minuto, de novo, você vai fazer de 3 a 10 séries, descansando de 30 segundos a 1 minuto, conforme você vê que já consegue fazer uma nova série, você descansa e outra série, lembrando, 3 a 10 séries, beleza, vai depender do seu condicionamento, ok, faz esse treino e comenta aí o que você achou, você vai ver que seu ombro no final do treino vai estar formigando, não vou fazer o treino completo, como já falei, para o vídeo não ficar muito comprido, mas no outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso fazer esse treino completo e aí eu vou fazer as 20 de cada com esse peso aqui, né, eu falei que conseguia, eu acho que consigo, se vocês quiserem, eu posso fazer esse treino para vocês verem depois, fazendo ele com 20 repetições entre 3 a 10, com 20 repetições entre 3 a 10 séries, se eu for fazer outro exercício, depois desse, aí eu faço 3, 4, 5 séries, se eu for fazer somente esse circuito, eu faço aí de 5 a 10 séries, beleza, isso é um circuitozinho, se quando você terminou o primeiro aqui, você não consegue começar o segundo, dá uma respirada e já começa, mas lembrando, não mais do que 10 segundos de um exercício para o outro, entre uma série e outra, você pode descansar de 30 a 1 minuto, mas entre um exercício e outro, você pode descansar aí apenas, entre um exercício e outro, no máximo 10 segundos, na academia você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer esse treino na academia, faz a mesma coisa, pega ali aquele dumbbellzinho que você sabe que consegue fazer 6 de cada, 8 de cada, 10 de cada, ou 20 de cada, e desce o pau, beleza? Como eu já falei, na academia você pode usar como aquecimento ou como treino mesmo, e também tem outra coisa, se você quiser, eu posso até me aprofundar mais sobre isso no próximo vídeo, num próximo vídeo, se você quiser dar ainda mais intensidade em termos de carga, você pega um halter que você, por exemplo, digamos que eu só consiga fazer 8 de 6 a 8 repetições com esse aqui, beleza? Aí eu faço 1, 2, 5, 8, pronto, fiz as 8, o máximo 6 que eu conseguiria, aqui eu já não consigo mais fazer, eu estou tentando, não estou conseguindo mais, o que eu faço? Eu troco o peso, eu pego o outro, halter, no máximo 10 segundos, viu? De um halter para o outro, faço minhas 8, foi passar para a mãe que tu rotatou, vi que não conseguiu as 8, diminuo a carga de novo, então é como se fosse um drop 7, cada exercício você vai diminuindo a carga, beleza? E tentando manter as repetições aí entre 6 e 8, é uma outra forma de se executar esse circuito, se vocês quiserem, depois eu posso fazer numa academia, várias formas de você executar esse mesmo circuito, beleza? É um circuitozinho muito massa, porque você não vai precisar estar se movimentando muito, pegando muita carga, às vezes a academia está cheia e tem os equipamentos todos ocupados, então você faz um treino desse e você não vai estar prejudicando ninguém, ficando com o aparelho só para você e você também não vai estar sendo prejudicado. E se você está em casa, como eu já falei, você pode usar esse treino e você vai ver que esse treino vai desenvolver bem os seus ombros, beleza? Então, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho